E aí galera quem tá acompanhando no canal 2020 na área Agora estamos falando com o duo da nossa região Enfim rolou esse momento Crasso sinestésico, sejam muito bem-vindos E aí galera? Se apresentem pra quem não nos conhece Bom, eu sou a Sabrina e sou a baterista do Crasso Desde agosto do ano passado Retrasado? Retrasado Agosto de 2018 Sim Bom, eu sou o Diego Toco guitarra no Crasso Faço vocal E sou guitarrista do Descrasso também Maravilha Bom, não vou começar por uma pergunta clichê Vou começar por uma cutucada Olha lá, vem com os dois pés no tempo Depois de tantas mudanças de batera Agora firmou a batera? Acredito que sim Até o presente momento eu acredito que sim Acho que eu tava até comentando com a Sá agora há pouco Que cara, ela colocou uma identidade no som do Crasso Então isso solidifica bastante Então pra gente ter uma unidade hoje em dia isso é interessante E é o que a gente pretende manter Depende dela também É, na verdade eu posso afirmar A gente mantém essa afirmação por vida longa ao Crasso Maravilha E outra coisa Vocês passaram um período tocando em trio Que qual que é a diferença aí Você já tinha uma experiência de ter tocado em duo Depois virou um trio Aí volta a ser duo O que você acha que facilita? O que você acha que complica na história do Crasso Sendo trio, sendo um duo? Cara Você quer começar? Ou sei o que eu faço? Pode começar Bom, minha experiência como banda começou junto com o trio Crasso Bruninho e eu, a gente entrou juntos na banda Então eu não tinha nenhuma experiência com banda antes Foi minha primeira experiência Diego, muito corajoso Ele que abriu as portas pra mim Que acreditou no meu potencial, vamos dizer assim E o Bruninho iniciou junto Eu percebo agora como duo A gente tem muita facilidade em termos de logística Em termos de acordos e tal Musicalmente falando, claro A gente sentiu um impacto da saída do Bruninho A princípio Que o Diego, a gente sabe Ele conseguiu, através dos seus esforços E dos seus estudos E da sua dedicação Suprir ao pouco essa dificuldade E hoje acho que a gente está tão bem Tão encaixado Que a gente não consegue mais perceber Essa ausência do Bruninho Porque no princípio foi complicado um pouco Sim, ele fez falta Fez falta É, fez Mas agora como duo A gente está muito feliz Por causa dessa facilidade de comunicação É mais fácil De combinados A logística é mais fácil Assim, são duas fases Eu tive que desaprender A tocar como duo Para tocar como trio E voltar a aprender a tocar como duo Teve esse E, cara Eu fui buscar Para sanar o problema Tipo, influência no jazz e no samba Sabe O jazz e o samba foi o que me salvou Assim Com questão de técnica Tipo, da baixaria Do samba Do chord melody Do jazz Então são técnicas que eu emprego Na hora de estar tocando guitarra Além do esquema De tocar com dois amplificadores São coisas que sanaram esse buraco Esse vazio aí Que ficou E nesse dia Vocês acabaram de lançar agora Em 2019 O Cassano Já tem a participação da Sabrina Já em alguma coisa De letra Sim Ou tem Sim Musicalmente vocês criaram tudo junto Sim E E Como que vocês sentiram aí Porque Vocês tiveram algumas listas aí Como alguns melhores discos Sim Do Brasil Saiu Saiu pelo Raduzinho E saiu pelo Flogas também, né Saiu Foi bem legal Saiu na lista do Flogas Eu nem esperava Fiquei surpreso pra caramba Achei animal E Cara Foi É Uma sonoridade Que a gente já buscava Há uns anos na verdade A banda já vai pra Seis anos, cara Isso não faz Então a gente já buscava Esse tipo de sonoridade Há um tempo E não encontrava E também não se encontrava, né Por causa de Instabilidade Dentro das formações, né Então toda hora Muda de baterista Ou muda alguma coisa Então não se encontrava Mas eu acho que esse disco Veio mesmo pra Pra dividir Trouxe bem a identidade Sim, sim Hoje em dia a gente sabe Realmente que A gente faz bem Esse som lo-fi, né E ter gravado no Isf Foi todo um diferencial, né Fala um pouco desse processo aí Como vocês escolheram o título Porque foi criado Vocês criaram um conceito Em cima dessa Sim Já que era o primeiro registro Com a Sabrina e tal Foi criado um conceito Explica um pouco dessa fase aí Gravação Então, na verdade O álbum Ele é todo político, né Ele tem esse envasamento Cassander, no caso Da mitologia grega mesmo, né A gente vem falar mesmo Sobre O eu avisei Eu avisei Exatamente O eu avisei Mas Ninguém ouviu, né Porque essa era a maldição Que ela carregava, né Tipo, ela sabia Depois de ter mexido Na caixa de Pandora Ela sabia de todos os mistérios Mas ela não podia Falar nada pra ninguém Ela não podia Ela não podia se expressar Essa era a maldição dela Então, ela sabia E não podia se expressar Então, o disco tem esse conceito E as músicas carregam muito disso Carregam muito dessa questão política Dessa questão de não se enxergar assim, sabe No contexto Mas, assim, ela vai Eu acredito que além também da questão política, né Porque Cassandra associa também os nossos próprios desejos, né Como indivíduos E como muitas vezes essas nossas angústias pessoais Tão intimistas, tão íntimas Na verdade, elas acabam combinando com um grande conceito Com um conceito global Com um conceito nacional, por exemplo Sim Porque as nossas angústias internas Elas acabam sendo, de repente A gente consegue mensurá-las A um nível global mesmo De, no caso, a angústia pessoal Com a angústia política, vamos dizer assim Ou social que a gente está passando Em momento atual, por exemplo, do país Acaba se juntando ali Acaba uma junção ali Acaba se relacionando Você tinha perguntado até A questão do processo de composição A faixa título a gente fez em dois Então, tem essa É uma letra que fala sobre depressão, cara Cassandra é uma letra que fala sobre depressão Se você for ver a letra Ela fala sobre estar ferrado, cara E, sabe, tipo Mesmo tendo ajuda ali Não sai Não sai Você consegue sair Porque é complexo, né E, de repente, o que eu posso te oferecer Para te tirar desse buraco É a minha empatia, né Olha, conceito nesse sapato E, de repente, o que eu posso te oferecer Um pouco, né Vamos juntos É Pelo sua dor Ela também é minha Me despedaça em silêncios Meu grande coro Me destrói no fim da linha Me mantém vivo e me ensina Me destrói no fim da linha Me mantém vivo e me ensina Pelo sua dor Me mantém vivo e me ensina Uma pessoa que fez a capa do disco Fala um pouco aí A Mônica é um doce, cara Ela é muito bacana Na verdade, eu tive a ideia de fazer a capa inicialmente Mas eu achei que não condizia, assim Eu falava assim Poxa, eu queria representar algo feminino Porque a banda sempre tem um elemento feminino desde o início Então eu queria reforçar isso nesse disco Eu fui por que não procurar um artista legal para fazer E ela, tipo, matou a pau, né Traduziu bem a aula Nossa, cara Incrível A mensagem Inclusive a banda dela é muito legal Procurem a banda da Procurem a banda da Mônica Que é muito legal Como chama a banda da Mônica? Julian De Fiches? Julian De Fiches É essa banda Outra coisa, também no 2018 e 2019 Com essa entrada da Sabrina Foram dois anos bem produtivos em termos de show Fala um pouco dessa fase aí Que vocês tocaram bastante Pela região Isso foi a coisa mais massa, cara Porque a gente conseguiu ir para vários lugares Rarozinho levou a gente para vários lugares Vários lugares bacanas Então eu Até, tipo, tem lugares que dá para nós ressaltarmos Eu acho, assim Eu tenho alguns locais Eu acho que o Cardume Cultural Do ano passado foi incrível Foi a primeira apresentação do nosso hindu Piracay Piracay E foi muito legal Porque eu acho que ali Tipo, a gente já pensou Pô, não, vai funcionar Vai dar certo, sabe? Teve também o 74 Club Que foi o Santander Foi demais, né? Tocar com o Opium Bay Foi muito legal Foi... A gente tem uma estrutura legal, né? Uma estrutura muito boa, né? Muito legal Teve o Hotel Bar Que a gente tocou com o Diggers Que foi aí quase para o fimzinho do ano Acho que foi em outubro, né? Isso foi agora, né? Final de 2019 Final de 2019 E o último show de 2019 Foi, eu acho que dia 8 de dezembro Foi em Águas de Lindóia Foi o Fred Que organizou, assim Fred do Homem Palito também Procure O Homem Palito E foi muito legal Eu acho que foi o show do ano Eu acho que foi o show mais divertido do ano Eu acho que era um público Que estava buscando música indie Então foi muito legal A recepção foi muito boa Legal Uma... O que eu costumo Dar uma perguntada sempre Aí vocês podem responder pessoalmente O que vocês estão escutando ultimamente aí Que influenciou para Estar gravando o disco Ou na estrada Alguma banda que vocês se identificaram Nossa, que difícil Muitas, né? Muitas Eu ouço muita coisa cantada em português Eu acho que Atualmente Eu posso colocar uns 85% Assim Porque eu ouço muito a MPB também, né? Então Cara, eu tenho ouvido muito raça Esse disco Saúde aí Do ano passado É lindo Muito bom Eu ouço muito o Diálos Também o último disco aí Foi ótimo É... O que mais? Mariana Que é uma banda do Rio de Janeiro O cara é incrível Não tem baixo São duas guitarras Tocado limpinho Assim É muito bom Ventilas Que é de Sorocaba Que é bem legal É um duo Maravilhoso Os caras são muito Muito legais Justo 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 Que é de Ribeirão Preto Tem que ver os dois Que influenciam É A música é muito bacana Tenho ouvido bastante Essa semana Eu ouvi bastante Super Chunk Eu acho que eu ouvi tudo Super Chunk Essa semana Eu gosto bastante Voltando as origens Eu ouvi bastante Super Chunk Tenho ouvido também Bastante John Spencer Mas eu acho que eu sempre ouvi Sempre ouvi Isso aí é de lei, né? E a vanguarda paulistana inteira Eu tenho ouvido com muita frequência Então é O Arrigo O Itamar A Nauzete Tenho ouvido também O Patifibendi bastante Então essa galera Predomina ali Predomina Bem legal O Jardis O Jardis Eu tenho ouvido bastante também O Jardis Tem que ver, né? Pesta-feira Foi um descasso Eu venho mesmo Da pegada do MPB Eu não gosto muito do MPB Da música regional E tenho bebido, né? De todas essas fontes do Diego Tenho aprendido muito com o Diego Conhecido Aperto um pouco Minha cabeça, né? Mais coisas Pra alguns Né? Alguns estilos que eu Eu deixava um pouco pra lá Por ignorância Por falta de conhecimento Então Tem que ver todas essas fontes aí Mais um pouquinho Por influência do Diego É O que você sente de diferença Mesmo no palco Das faixas do anterior Do Rollsart Pro novo disco? Então Ao vivo Acho que tá mais dançante Mais funkeado Mais dinâmico, talvez Tem mais uma Uma vibe Eu acho que assim O Rollsart com Com Cassandra Eles tem Muita São similares Na verdade Eu não consegui uma qualidade Na gravação do Rollsart Mas que a gente consegue Unificar isso ao vivo Ao vivo Eles são São dois EPs muito parecidos Eu acho que eles Eles conversam muito Acabam se completando Ao vivo Acho que acaba distoando Do primeiro Do primeiro full Assim, né? Um pouco assim A sonoridade era um pouco mais Husker Du Uma coisa mais punk Assim, né? A gente foi Perdendo um pouco disso Eu acho É, e até essas músicas Do primeiro mesmo Do primeiro EP A gente acho que tá trazendo Por um lado também Mais com essa parte Com essa pegada Mais dançante Uma outra identidade E Dessa Bom, Sabrina Tá quanto? Dois anos? Um ano Um ano e meio Um ano e meio Eu sempre costumo perguntar Um show de destaque E uma roubada Do que vocês fizeram Ah, sim Exato, sim Eu sei que as roubadas Sempre predominam, né? Só que as roubadas Acabam sendo melhores Roubadas, sim, né? Foi o nosso segundo show Na minha opinião Foi o show que a gente Teve mais dificuldade Nessa apresentação, né? Irene? É A gente estreou No bairro alemão Né? Saudoso bairro alemão Em Bragança Na Santa Aduzia E no dia seguinte Tocamos aqui Em Bom Jesus Isso E a gente teve Bastante dificuldade Acho Eu estava me sentindo Pressionada Com medo Intimidada Né? Pelos músicos Que estavam ali Assistindo Muito mais experientes E a gente teve Alguns problemas De equipamento E acabou Não ficando tão bom E o melhor show Pra você Melhor show? Nossa, esse é difícil Melhor show Esse 2019 Eu acho que esse último Esse último Foi muito bom, Carlos E um também Que eu gostei muito Foi quando a gente Topou na Lucas Aqui Também a gente Poxa, esqueci o nome Era uma tabacaria Que tinha aqui Sim, que acabou Foi um festival só Foi um festival só Foi um festival só Vocês, o Arbrem Isso Foi muito gostoso Foi legal Foi legal Nossa, parece que Funcionou tudo certinho Foi muito legal A gente já estava Acostumado com equipamentos Assim, muito bons Né? E daí a gente Se assustou É, tem umas coisas legais Aí, né? Impactou E assim, não Tem mais shows Cara É difícil falar de um Assim Desbaratinho O Germane Cara Teve aquele de Campinas Que eu gostei muito Foi legal Aquele de Campinas Do Haruzini O Corova Sim Junto com o Sete E o Dead Parrot Teve o Senta e e Quatro Club Que eu achei muito legal Também foi Massa demais Mas O cara Até pra Junto com a galera Que eu gosto Muito, né? Foi Foi muito legal Foi intimidador Também Aquele dia Foi uma prova Uma prova de resistência Uma afirmação Bom Vocês estão explorando agora Esse disco Né? Vocês já estão pensando Em compor alguma coisa Lançar mais alguma coisa nova? Cara Se tudo der certo Eu já vou dar a letra pra você Dois vezes no ano Primeiro semestre Segundo semestre Primeiro semestre Segundo semestre Esse disco agora Que o Cassandra Você considera ali mais um EP ou um Full? Um EP Um EP Um EP Não pela quantidade assim Mas pelo conceito e tal Você considera um EP? Mesmo assim um EP Assim eu acho E a gente vai continuar Nessa vibe de EP Assim Acho que a gente não lançou um Full tão cedo Full tão cedo A gente vai seguir aquele lance das bandas Tipo De Krust Assim sabe Tudo 7 polegadas Mas é uma vibe muito legal O Super Chug tinha essa vibe De lançar só 7 polegadas E é muito legal Música As notificações Na água amarelada Com a namorada Coisa de molecada Água tosicada Água tosicada Água tosicada Água tosicada O que vocês estão almejando aí de tocar pra fora? Digo, sair um pouco dessa zona de conforto E sair talvez até fora do estado Vocês já tiveram alguma conversa aí? Pra poder sair Pra cidades, por exemplo, de bandas que você já tem contato Rio de Janeiro, outros lugares Ah sim, a gente já almeja na verdade Almeja isso aí E essa é uma das facilidades do Duo, né? Porque é muito mais fácil de a gente se organizar E se arrumar em questão A logística da viagem e tal E a gente tá preparado aí O maior exemplo aí é o projeto de trator, né? Os caras rodam O Paulo e o Thiago rodam o mundo inteiro E é fácil, cara, sabe? Sabe, Germão, eu acredito, assim Nessas alturas do campeonato, nós, né? Eu acho que a música Pra mim, então, falando de mim Ela vem justamente pra isso Pra abrir um pouco os horizontes Temos de contato com pessoas De câmbio de cultura E claro que Tocarem outras cidades Tocarem outros estados É um dos objetivos principais Pelo mundo Justamente isso Faz sentido, né? Fazer da música Esse ponto de contato Com outras pessoas Esse ponto em comum Quem sabe sim, claro Esse outro tá pensando sim Pensando se dá uma É muito legal Isso agrega Relações públicas Porque é o que Ele trabalha Fazer os contatos É o que agrega, na verdade Isso aí A gente tem isso muito em mente, cara Que agrega É poder tocar em vários lugares Isso é muito legal O disco agora Vocês gravaram com o Cafeine No Cafeine com o Luiz Os próximos A intenção é continuar nessa pegada Ou meio que variar isso aí? Cara, continuar Provavelmente Eu Depois que nós gravamos lá Eu não sei se eu quero gravar em outro lugar Porque É a sonoridade que a gente tava buscando Quando você encontra Você fala Não, peraí Eu vou ficar lá mesmo, né? A gente teve que tá ganhando No final, cara Imagina E o Luiz é Super atencioso E é um cara que tá acostumado Com essa sonoridade também Sim Isso acaba facilitando também, né? E a Maíra Nossa Ela teve lá também Ela ajudou na gravação, cara Super minuciosa Né, cara? Eu conheci ela do Bigs Das outras bandas Assim, mas, cara Ela pra gravar Genial Foi, e assim Foi a minha primeira experiência, né? Claro que a gente fica A gente fica Apreensível Temos um pouco Bastante E eles deixaram assim A gente bem Comfortável Bem Lachado Bem Foi muito bom Foi Eu acho que dos discos Que eu já gravei Foi o mais fácil Mais fácil Assim Mais fácil de resolver A gente Eu acho que a gente Demorou mesmo Uma hora e meia Pra gravar, né? E a gente teve A participação especial Da Fabiana Da Fabiana Da Fabiana Da Fabiana Na nossa música Caçando Na faixa título Ela que fez A parte final Dos vocais A parte falada Foi ela Muito obrigada Muito obrigada Quero mandar um beijo Pra Fabi Beijo pra Fabi Bom Queria agradecer A presença De vocês E O espaço é livre É de vocês Fale o que quiserem E fale aí O que vocês estão pensando Além da dica Dos Dois EPs Pra 2020 Fala um pouco Do que está no projeto Então galera Se quiserem chamar A gente pra tocar Então estamos aqui Sempre A gente está disponível A gente dá um jeito Pra ir E Pô Acho que Um dos maiores objetivos Expresciando Aí mesmo É Tipo Conseguir Conversar Com as bandas Eu acho que falta Muito disso Nos lugares Que a gente vai Eu falo isso No mundo do rock Pô Vou chorar as pitancas Aqui agora Porque eu acho Que assim O sertanejo Tem uma vantagem Gigantesca Em cima do rock Eles tem uma união Eu acho que o rock Não tem isso Eu acho que está Uma competição E isso é ruim O egocentrismo Do bloqueio É Cara Tem aquela coisa De ver um amigo Com o som Mal regulado E ninguém avisa Sabe Essas coisas E a galera Não se une Pra Falar Não Pô Vamos ajudar Vamos ajustar Ou vamos indicar Tal banda Em tal lugar Então eu acho Que falta Uma união Das bandas Eu não estou falando De cena De nada disso Eu estou falando De união Mesmo De amizade Eu acho Que nossa Isso faria Uma diferença enorme Em qualquer rolê Amizade Mesmo Ser humano Empatia Empatia Exatamente Empatia Eu também concordo Mas assim Ao mesmo tempo Sou privilegiada Porque Começando agora Aprendi a tocar bateria Não faz muito tempo Tenho o professor querido Serginho Do Letos E eu sou muito grata Porque eu tenho Muitos mestres Eu tenho o Diego Que é meu mestrão Eu tenho o Serginho Que é o baterista Da minha banda Da minha outra banda E o Digão Que é uma enciclopédia musical É uma enciclopédia do rock E a Fai e o Gordo Que são O caminho de rato Também Que me ajudam muito Então Como pessoa Acredito que A música Essa cena underground Essa cena alternativa Ela está me trazendo Muito benefício Nesse sentido De perceber O quanto Eu posso usar Esse instrumento Para conhecer Para fazer Para aprender Para levar a cultura E o quanto Ainda assim Apesar dessa dificuldade Que o Diego está falando Da competição Do ego Do roqueiro Da péssima Ai meu Deus Da péssima escura Eleitoral De muitos Caralho Da grande maioria E eu vivo ainda Um cotidiano Musical Muito promissor E de muita troca E de muita amizade Ainda No meu micro-meio Então posso falar Que eu sou muito feliz Maravilha É isso? É isso Traço sinestésico Muito obrigado Valeu 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 No meu micro-meio Não so nem No meu micro-meio E vai Logo Não so nem O tempo Da boa-meio E vai No meu micro-meio Não so nem No meu micro-meio Legenda por Sônia Ruberti